Chevrolet S10 e Toyota Hilux são duas picapes consagradas no Brasil. Está todo mundo acostumado com essa dupla aí. Ambas se destacam também pela variedade de opções para públicos distintos. São as únicas que ainda oferecem motorização flex entre as picapes médias. Todas as outras são sempre turbodiesel. Na prática, isso não representa uma grande vantagem no volume de vendas de Hilux e S10. Hoje, uma picape média com motor flex representa menos de 10% de participação no mercado. Apesar de vender pouco, são duas boas opções para quem quer um veículo maior, com espaço interno e ainda uma caçamba para carregar bagagem à vontade. Sem falar na diferença de preço quando a gente compara com o modelo turbodiesel. No caso da S10, a versão flex cabine dupla custa R$ 41 mil, a menos que a opção similar com o motor movido a óleo. E faz muita diferença na hora de fechar negócio. Comparando Hilux e Chevrolet S10, a picape da GM é mais barata. Custa R$ 199.070,00 contra R$ 204.090,00 da rival japonesa. Ambas já com tração nas quatro rodas e câmbio automático. Lembrando que as duas têm opções um pouco mais em conta com o motor flex. A S10 oferece em seu pacote de itens, sistema multimídia com tela de 8 polegadas, piloto automático, bancos em couro com ajustes elétricos, partida remota e o ar-condicionado automático. A Hilux também tem uma lista de itens agradável. Aliás, a Toyota vem melhorando neste quesito a cada ano. Destaque para os sete airbags, controle de cruzeiro e o ar digital com saída para a segunda fileira. Com o motor flex e todos esses itens, a Hilux vai para R$ 204.090,00. Na mecânica, a S10 oferece um motor 2.5 de 4 cilindros e 206 cv de potência. O torque é de 27,3 kg. Já a Hilux tem um motor 2.7 de 163 cv e 25 kg de torque. Percebeu que a S10 tem um motor mais potente, né? Apesar de ter um torque parecido com a da Hilux. De acordo com dados do Inmetro, no consumo, Hilux e S10 têm médias bem parecidas. A japonesa faz 8 km por litro na estrada e 6,9 na cidade. Enquanto a S10 tem média de 9 km no trecho rodoviário e 7,4 em trecho urbano. Lembrando que esses números são das versões com câmbio automático. É, mas como não tem almoço grátis aqui, as duas deslizam em alguns aspectos. Pelo preço, poderiam oferecer mais itens de segurança. Se você quiser um pacote mais completo de assistentes de condução, prepare o Pix, viu? Porque a conta vai subir consideravelmente. Na versão top de linha, a S10 custa R$ 248.780, enquanto a Hilux vai para R$ 276.490. Mas estamos falando de versões turbo diesel neste caso aí. E nas revisões, a S10 leva vantagem por ser mais barata nos cinco primeiros serviços. E aí, gostou do nosso comparativo? Qual picape média com motor flex você acha melhor? S10 ou Hilux? 1 2 3